Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à ribeira grande Eu tenho uma carta escrita Para ficar bonita Não tenho porquê amar Senhor Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande Senhor Diretor Regional de Qualificação Profissional de Emprego Senhor Presidente da Assembleia Municipal Senhor Os Vereadores Senhor Os Deputados aqui presentes Senhor Os Presidentes de Junta Senhor Presidente do Irua Demais entidades aqui a representar Caros Moradores da Freguesia de Matriz da Ribeira Grande É com imensa honra e alegria que me dirijo a vocês neste dia tão especial Em que comemoramos juntos a nossa Freguesia Hoje é um dia de celebração, de reconhecimento e de reafirmação do nosso empenho e compromisso com a comunidade A Freguesia de Matriz da Ribeira Grande é o nosso lar É onde construímos a nossa história e onde encontramos o calor e a solidariedade dos nossos vizinhos É aqui que aprendemos a importância do trabalho em equipe, da cooperação e do respeito mudo É, foi aqui que cada um de nós cresceu, desenvolveu-se e encontrou a sua voz Nesta Freguesia temos muito a celebrar e a agradecer Temos uma comunidade unida e solidária Que se ajuda mutuamente nos momentos mais difíceis Temos também um património histórico e cultural rico Que nos enche de orgulho e nos lembra a nossa identidade Temos uma natureza exuberante Que nos presenteia com paisagens deslumbrantes No entanto, também temos desafios a enfrentar O progresso traz consigo novas demandas e necessidades Que devemos estar prontos para enfrentar É nosso dever garantir a nossa Freguesia Que continue a crescer de forma sustentável Preservando a sua beleza natural e promovendo o bem-estar de todos os seus habitantes Quero aproveitar esta oportunidade Para agradecer a todos os moradores da Freguesia de Matriz Que se dedicam diariamente ao desenvolvimento da nossa comunidade Desde logo, os trabalhadores desta casa Aos professores, as forças de segurança, aos agricultores, aos comerciantes E a todos os que contribuem para o bem-estar da nossa Freguesia Neste dia reafirmo o meu compromisso em trabalhar em prol da nossa terra Dando voz a algumas obras e infraestruturas Que tema em não aparecer Para finalizar, quero dar-vos parabéns Aos que vão receber as insígnias da Freguesia neste dia E aos seus familiares Nas categorias empresarial, institucional e individual Que a Nossa Senhora da Estrela nos dê saludo Muito obrigado Boa tarde Em nome da Junta de Freguesia da Ribeira Grande Matriz Quero agradecer a presença de todos Na comemoração do dia da Freguesia de Matriz Vamos dar início à nossa sessão solene Chama a intervir o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Grande Matriz André Mendoza Sr. Diretor Regional da Qualificação Profissional de Emprego Dr. Renato Nunes Em representação do Governo Regional Sr. Presidente da Câmara Municipal Sr. Vice-Presidente Sr. Vereadores Sr. Presidente da Assembleia Municipal Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia Sr. Presidente de Iroa Sr. Deputado da Assembleia da República Sr. Deputados Regionais Sr. Presidentes de Junta de Freguesia Sr. Presidente da Cooperativa do Ponto Norte Sr. Presidente das Constituições aqui presentes Sr. Padre Galvão Sr. Padre Fábio O nosso passado histórico da Freguesia da Ribeira Grande Matriz está associado à sua função da própria cidade O facto da sua turpinímica atesta Matriz Mãe das Freguesias Mãe do Conselho A sua constituição ocorreu na área nascente da Ribeira no término do século XIV no sítio onde haveria de erguer-se a Irmida de São Dandrão A Gaspar Fertuoso conheceu o livro IV dos cidadãos da terra que nos dá as primeiras informações acerca deste povoado na época dos 500 Refira-se ainda que a Matriz constituído no centro de todos os serviços do Conselho e da cidade A Freguesia da Ribeira Grande Matriz é um local pleno de história e de interesse e é subponto de vista patrimonial e cultural um dos lugares da região que apresenta a maior riqueza Outra grande riqueza da nossa freguesia são as pessoas, os habitantes A Freguesia da Matriz é a operação da cidade Por isso, trabalhamos todos os dias para tornar ainda mais atrativa a nossa freguesia Mas, infelizmente, não conseguimos chegar a tudo a tempo e a horas Uma das maiores preocupações é a falta de habitação Todos os dias temos pessoas a perguntar por habitação Há uma situação muito complicada mas muito complicada aqui na nossa freguesia Sou Diretor Regional Leva-se a questão ao Sr. Presidente do Governo Regional para quando o concurso público dos apartamentos e tais mistérios Há fundamental para a nossa freguesia Minhas senhoras e meus senhores A Junta de Freguesia trabalha com todos Exemplo disto, a interação com as escolas nomeadamente a escola solidária e a Gaspar Retouço Com o primeiro ciclo Com várias atividades na Páscoa e no Natal O Dia da Criança também não foi esquecido O nosso campo de férias De verão Altamente contou com 28 crianças As instituições da nossa freguesia dão um forte apoio aos nossos jovens Pelo que também apoiamos e trabalhamos com todas Uma palavra de incentivo a todos os dirigentes pelo bom trabalho desenvolvido Aos homenageados de hoje Uma palavra de agradecimento Que era o trabalho desenvolvido Em prol da freguesia E da Ribeirão E para terminar Não podia deixar de dizer Que finalmente Vamos iniciar a obra da conservação Do miradouro de São Torosia Mais conhecido miradouro de Palheiro Em uma zona de lazer magnífica Onde se pode apreciar um porto sol lindo A primeira fase será a cobertura E a iluminação do miradouro E também nos motores locais Para assistirmos no fundo de artifício Na passagem lá Outra obra que vamos iniciar O miradouro do Atlântico Que fica situado na rua da praia Com estas obras Tornámos a freguesia mais atrativa Não só para quem nos visita Mas também para os nossos residentes À Câmara Municipal O nosso aliado de sempre Através de relações de competências Em que nada deste trabalho Era possível O nosso muito obrigado A Junta de Freguesia da Ribeira de Matariz Trabalha com todos E para todos Boas festas Chamo agora o subdiretor regional De qualificação profissional e emprego O diretor Nuno Gomes Em representação do Governo Regional dos Açores Muito boa tarde a todos De facto a tarde está aqui magnífica E só por isso vale a pena estarmos aqui Neste sunset, diria Excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara Municipal de Ribeira Grande Excelentíssimo Senhor Presidente Da Assembleia Municipal Excelentíssimo Senhor Presidente Da Junta de Freguesia da Matariz Excelentíssimo Senhor Presidente Da Assembleia de Freguesia Excelentíssimo Senhor Deputado Da Assembleia da República Excelentíssimo Senhor Deputados A Assembleia Legislativa da Autónoma dos Açores Excelentíssimos autoridades Mais autoridades que aqui estão Caros homenageados e homenageadas Nesta tarde magnífica Em que celebramos o dia desta freguesia Gostava de começar por transmitir Em nome do Senhor Presidente do Governo Regional Um voto de congratulação e felicitações a esta freguesia Pelo dia que hoje se celebra E agradecer o convite que foi formulado para estar aqui É de facto um dia marcante para esta comunidade Para a nossa comunidade E para mim constitui uma enorme honra Estar aqui convosco a partilhar este momento soleno De uma comunidade lutadora Dinâmica Resiliente E que olha o seu futuro E encara o seu futuro com esperança E um futuro que se quer cada vez mais próspero E mais dinâmico Gostaria assim de prestar De uma forma humilde a minha homenagem A todos aqueles que nasceram nesta grande freguesia E a todos aqueles que não tendo nascido A adotaram como terra para o seu futuro E que escolheram esta matriz da Ribeira Grande Para aqui viverem E para com o seu labor Ajudarem no seu desenvolvimento A todos eles Também um voto de congratulação Um voto de saudação Por tornarem esta freguesia Cada vez mais rica Mais próspera E mais dinâmica Todos nós reconhecemos A relevância económica Cultural E desportiva E social Da matriz Aliás o Sr. Presidente Acabou de referir As riquezas patrimoniais A riqueza cultural A paisagem natural Também desta freguesia E destacou sobretudo Aquilo que é porventura A maior riqueza Que são as suas gentes O seu maior ativo Todos aqueles que contribuem Todos os dias Para o desenvolvimento Desta freguesia E da cidade Cuja história Ribeira Grande E freguesia Cujas histórias Se confundem No longínquo século XIV A altura em que De facto se iniciou O povoamento Anascente Daquele curso de água Tão importante E tão notável Que dá hoje o nome A esta cidade A cidade da Ribeira Grande Gostaria aqui também De realçar Em nome do Sr. Presidente Do Governo Regional Este dinamismo De todas as instituições Associações Agrupamentos Empresas E empresários De todos os setores De atividade Desta freguesia São eles Sem dúvida O motor Do desenvolvimento Desta freguesia O motor Do desenvolvimento Desta cidade E são eles também Que contribuem Para o crescimento Dos Açores E portanto Para eles também E alguns vão ser Com certeza Omenageados hoje aqui Também O nosso agradecimento E uma palavra De reconhecimento Pelo seu trabalho A nossa atenção Está de facto Nas pessoas E portanto Quero deixar aqui Também Um testemunho Sentido E um verdadeiro Reconhecimento Aos homens e mulheres A estes empresários Aos cidadãos Desta freguesia A todos aqueles Que lutam por ela E que lutam Pelas suas famílias Também Pelo futuro melhor Pela sua dedicação E pelo trabalho De uma vida Que prestaram E que vão continuar A prestar Com certeza Um excelente serviço À sua comunidade A esta nossa comunidade Que hoje celebramos aqui É com muita honra De facto Que me associo Em nome do governo regional A este momento Estou certo também Que com esta celebração Se encerra aqui Um enorme estímulo E uma motivação Para que todos Possamos continuar A reforçar o papel Que esta freguesia tem No desenvolvimento Deste concelho E da nossa ilha Gostaria de transmitir Que o governo regional Está de facto Empenhado Em continuar A ajudar Todas as suas comunidades E naturalmente Também aqui Esta freguesia A vencer Os seus desafios E atenuar Em tudo aquilo Que estiver ao seu alcance As dificuldades E a conquistar Aquilo que são Os sonhos E os anseios Das populações Não gostaria de facto De ficar pelas palavras E creio que o governo regional Também não tem ficado Pelas palavras E levo daqui Sou presidente O repte Que me lançou também Relativamente Ao problema Da habitação Que é um problema Transversal A todos os Açores Mas não apenas Aos Açores Ao próprio país Pela proximidade Que é característica Do poder local Mais do que nunca Temos todos De estar sintonizados E em conjunto Seja com o município Da Ribeira Grande Seja com todas As suas juntas De freguesia Estamos a agarrar Todas as oportunidades Para lutar Para vencermos Quer com o município Da Ribeira Grande Com quem estamos A concretizar As suas mais justas Reivindicações Quer com todas As suas juntas De freguesia Queremos E vamos continuar A reforçar A nossa parceria E a cooperação Ao nível técnico Formativo E de recursos Financeiros E também ao nível Da qualificação Profissional E do emprego Como tem De facto Vindo a acontecer Apostamos Na promoção Da descentralização Mas Com uma particularidade Através De uma cooperação Que se quer Cada vez Mais efetiva Partilhando Meios técnicos Meios financeiros Com uma natureza Bilateral Nas mais diversas áreas De competências Das juntas A administração Regional Pode E deve Cada vez mais Partilhar Muitas daquelas Que são As suas competências Com as nossas Juntas de freguesia Capacitando-as Dos recursos técnicos Financeiros Humanos Adequados Como é do conhecimento Geral O Governo Regional Aprovou já em sete Conselho do Governo O novo regime De cooperação técnica E financeira Com as juntas De freguesia E associações E esse é Um sinal Efetivo Da sensibilidade Que este Governo Regional Tem relativamente Às juntas de freguesia E nomeadamente Através Da criação Em sede Da sua orgânica De governo De uma direção regional Precisamente Da cooperação Com o poder local É um novo regime Com critérios E objetivos Equitativos Tratando todos Por igual Mas sobretudo Com o respeito Que todos Sem exceção Merecem ao Governo Regional Provejeamos Assim a transparência E não tememos Ser continuamente Escrutinados Pretendemos Visibilidade E estabilidade E é disso Que creio eu As juntas de freguesia Necessitam Senhoras e senhores Peço desculpa Trago umas notas Aqui no telemóvel Mas de facto Olhando Para este belíssimo De fim de tarde Creio que Neste momento Aquilo que Mais apetece dizer Nesta tarde Soalheira É que de facto Celebrar Aqui o dia Da nossa freguesia Para além de celebrar O esforço De toda esta comunidade É celebrar também A vontade De nós concretizarmos Todos aqueles Que são os nossos sonhos E os nossos desejos Se o Presidente da Junta Na sua intervenção Fez referência A algumas dessas ambições E de facto Aqui em nome do Governo Regional Gostaria de expressar A disponibilidade do Governo Para colaborar Em tudo aquilo Que for possível Para a concretização Desses sonhos Dessas ambições Desses projetos Que ajudam A realizar E a tornar Esta comunidade Mais feliz Mais coesa E cada vez Mais próspera Muito obrigado Pelo convite Mais uma vez Para estar aqui presente E à Junta de Freguesia As maiores felicitações E a toda a comunidade Muitos parabéns Muito obrigado Muito obrigada Senhor Diretor E para terminar Antes de iniciar Um momento mais aguardado Desta sessão Chamo-se o Presidente Da Câmara Municipal De Ribeira Grande Doutor Alexandre Galvoso Muito boa tarde A todos E a todas Senhor Diretor Regional Senhor Presidente Da Assembleia Municipal Senhor Presidente Da Assembleia de Freguesia Senhor Presidente Da Junta Senhor Deputado Da Assembleia da República Seja bem-vindo novamente À sua cidade também A Ribeira Grande Senhor Presidente O Irua Permita-me Um cumprimento especial Que faz precisamente Aqui um ano Que nós estávamos A reivindicar Que o Irua Não desaparecesse Felizmente Que não desaparecesse E por aquilo que Sabemos Acho que vai-se manter Por muitos anos E por isso Também Congratulado Por esse feito Senhor Vice-Presidente Senhores Vereadores Senhores Deputados Assembleia Regional Senhores Presidentes De Junta Senhoras e Senhores Muito rapidamente Permitam-me destacar Este momento Traçando-se Só aqui Um apuntamento Desde Por do André Marcas Estação Solano Na hora De Benfica O que vale É que Benfica Está a ganhar Já E por isso Estamos mais satisfeitos Durante esta Sessão Solano Mas fica essa nota Porventura No próximo ano Tentamos fazer Aqui um horário Diferente É certo Que não é fácil Mas todavia Estas sessões São importantes Porque realmente Celebram O poder local E estava aqui Também a dialogar Com o Senhor Presidente da Junta Não desmerecendo O papel Dos senhores E senhoras deputadas Aqui presentes Mas diria Que o poder local É aquele que Faz acontecer Na prática E não conheço Outro poder Que consiga De um momento Para o outro Resolver Literalmente A vida Às pessoas É um braço na rua É o lixo Que está espalhado E que precisa de ser limpo É a herda Que tem que ser cortada Portanto Esta proximidade Não é de tudo Comum No resto do poder político E por isso Esta ligação Às pessoas É muito importante E daí também Estas cerimónias públicas Ao ar livre Para que toda a gente Também possa nos ouvir E também possamos Ao fim ao cabo Dialogar e perceber O que é que está mal São importantes Para esta dinâmica Social E particularmente No que diz respeito Ao dia a dia Da nossa comunidade Mas permitam-me destacar Aqui um aspecto Que eu acho que é importante O André já falou Um bocadinho Do passado Da freguesia O seu diretor Também Numa analogia Com o poder central Ou com o poder regional Eu gostaria de destacar Na minha intervenção curta Aquilo que nós temos previsto Investimentos Para a freguesia Em particular E para o Conselho Nós na última quinta-feira Precisamente Esta semana Que se passou Aprovamos em reunião De câmara Uma medida Sem precedentes Nós vamos Fazer ao mesmo tempo Obras em todas As freguesias Ainda este ano De 2023 Com certeza A matriz Está contemplada O André já disse Claramente Que é o mirador Ali do Palheiro E também A obra do Portanto ali O mirador do Atlântico Assim é que é Como a obra Do orçamento participativo Mas diria até Que também gostaria De anunciar Aqui hoje Que vamos lançar Ainda este ano O concurso Da Casa Mortuária Da matriz Este concurso Já foi lançado O ano passado É certo Ficou deserto Infelizmente Devido à inflação E aos custos Da construção civil Em particular Fez com que ninguém Quisesse apresentar Proposta para aquela Empretada Vamos agora Já pedimos uma reformação Já reformulamos O projeto Vamos lançar agora A obra E esperamos Que não fique deserto E que daqui a um ano Possamos estar A inaugurar aquela obra Que é muito importante Também Para a dignidade Dos nossos considerados Por outro lado Também a grande novidade Que eu trago aqui hoje Estava a dizer ali O André Que ele não acreditava E só acredita E com certeza Quando vir a obra Cá fora Que é a Tundela Nós vamos finalmente Lançar o concurso Da Tundela Já no orçamento 2024 Portanto Nós assim que aprovarmos O orçamento Em janeiro Fevereiro Mais tardar Vamos lançar a obra Que vai ligar O centro da freguesia Da matriz E da cidade À variante Que nós chamamos Da Ribeira Grande É uma obra Que já se fala Há muito tempo E estou olhando ali Para o senhor Filmano Que já do tempo dele Na Câmara Já se falava nisso Já damos muitos passos No que diz respeito À compra dos terrenos Que é preciso Comprar Para o alargamento Da via E se está tudo concluído O projeto Já está inclusivamente Aprovado pelas entidades Portanto Contamos No próximo ano Essa obra Possa decorrer Há só aqui Um pequeno desejo É que daqui a um ano A gente possa estar Na nossa igreja matriz Estou olhando ali Para o senhor Padre Galvão Que não me deixa Também aqui mentir Pelo esforço Das suas juntas de freguesia Onde com certeza Matriz está no coração Muito obrigado E como já tem vindo A ser habitual A Júlia de Preguesia Da Ribeira Grande Matriz Neste dia de celebração Portanto homenagear A quem analtece A Preguesia da Matriz Com o seu contributo Pessoal, profissional E distinto Clube de Júlia de Preguesia Da Ribeira Grande Fundou-se a 27 de agosto De 1996 É uma associação Sem fins lucrativos Que dedica a sua atividade Ao ensino e prática do Júlia Querem escalões de formação Querem escalões de competição E manutenção E está afiliado Na Associação de Júlia Do Arquipálogo de Açores E na Federação Portuguesa de Júlia Desenvolve a sua atividade desportiva No Complexo Desportivo da Ribeira Grande E ainda em diversos outros núcleos Em freguesias do Conselho Nomeadamente Conceição, Matriz, Ribeira e Maia Atualmente O Clube de Júlia da Ribeira Grande Conta com mais de 180 atletas inscritos Na Federação Portuguesa de Júlia Com 3 treinadores efetivos 4 treinadores estagiários E ainda 6 árbitros Ao longo destes 27 anos de história O Clube de Júlia da Ribeira Grande Foi conquistando vários títulos regionais Nacionais e internacionais Nos mais diversos escalões Em 2023 Os atletas do Clube de Júlia da Ribeira Grande Participaram em diversas competições regionais Nacionais e internacionais E alcançaram resultados excepcionais Dos quais destacam os resultados internacionais E os títulos de campeões nacionais Obtidos a nível individual Pela atleta Mafalda Silva Pela equipe feminina dos juvenis Peço ao Sr. Presidente da Assembleia de Preguesia Para virem entregar o prédio Aplausos 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 Clube de Patinagem Ribeira Grandense, fundou-se a 13 de janeiro de 2017, sendo as suas fundadoras Madalena Sousa e Sara Borges. Conta com um número total de 70 atletas com idade compreendidas entre os 4 e os 16 anos num total de 6 escolhidos. Ao longo dos anos, o Clube de Patinagem Ribeira Grandense tem vindo a participar em todos os campeonatos a nível regional e nacional. A nível regional, destacam-se os campeonatos da Associação de Patinagem de São Miguel, Campeonato de São Miguel, Distrital, Taça Açores. Por outro lado, a nível nacional, participaram no Campeonato Nacional, Torneio Nacional e Taça de Portugal. Consagraram-se 3 campeões nas Distritais de Benjamins, Vice-Campeões Distritais 2023, primeiro, segundo e terceiro lugar no Escalão Infantil, terceiro classificado no Escalão Iniciado, segundo classificado no Escalão Cadete e primeiro classificado no Escalão Juvenil. Nos campeonatos a nível nacional, o Clube de Patinagem ficou em segundo lugar no Torneio Nacional de Benjamins, Tendo sido o melhor clube açoriano classificado no Campeonato Nacional, décimo sétimo. No total de 73 clubes participados. chamo-se o Presidente da Assembleia Municipal para virem pegar o prêmio, se a favor. Aplausos. 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 até 1980, à altura em que voltou para os Açores, seguindo os passos de seu pai, Jorge Félix, com a produção da aguardante Tia Nica. Casado com Idália Ferreira e pai de cinco filhos, Eduardo, Jéssica, Andréia, Carolina e Sara Ferreira. Três dos filhos trabalham no ramo. Eduardo Ferreira é o responsável pela produção, a Jéssica é responsável pela parte administrativa da empresa e a Carolina Ferreira gera as três lojas no continente português e ajuda em toda a gestão da empresa. A fábrica de licor de Eduardo Ferreira e Fins Limitada, empresa fundada em 1923, mas com uma experiência acumulada desde 1936, dedica-se ao fabrico e comercialização de bebidas alcoólicas, com origem na região antónoma dos Açores e presente em três continentes. As marcas Izequiel, New York Capote, Queen of the Island e outras, são propriedade registrada da empresa Fábrica de Licor de Eduardo Ferreira e Fins Limitada. Podemos destacar o licor de Maracujá Izequiel, um marco na história e tradições gastronómicas dos Açores, graduado com seis medalhas de ouro internacionais pela sua qualidade. A sua capacidade produtiva, duplicada em 2010, está preparada para um grande volume de produção através de instalações modernas e uma equipa de produção, qualidade e desenvolvimento de produtos competentes e formadas. Com a solidez de um passado e um presente de sucesso, a empresa pretende precificar os seus produtos e mercados, mantendo a qualidade reconhecida pelos seus clientes. Chamo-lhe o Sr. Presidente da Câmara para virem entregar um prémio, Sr. Chofre. Muito obrigado a todos. Eu vi aqui já fancy words, muita coisa fedida, mas já falamos no século XIV, não vamos falar no século XV. Em 1474, a Ribeira Grande produzia cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, hoje em dia, eu trouxe, à volta de 500 anos atrás, a cana-de-açúcar de volta para a Ribeira Grande e, hoje em dia, é um dos produtos que se vêm mais. Tem confiança que a cana-de-açúcar, ou o rumo, neste caso, é a cana-de-açúcar ou o rumo, vou-lhe ultrapassar todas as produções da região, incluindo vinhos, e sei lá, tomamos sério. Só que temos aqui um handicap muito grande. É que os nossos agricultores, e já aqui muitos dos nossos políticos e estarem em minhas instalações, estamos a ser discriminados. Isso não pode ser, o susto tem que fazer alguma coisa. Martinique, Guadalupe, Canárias e Madeira têm um apoio que nós não temos. Porquê? A Ribeira Grande é a cidade do rumo. Fica arrastada aqui na nossa cidade. E conseguimos. Aqui chamamos o white coat. Não é só fazer rumo. Há uma grande vantagem para os lavradores. Não se perde nada. Mas parece-se de corças voltadas. E isso deixa-me triste. Eu consigo. Eu consigo ir arrumar contra a maré. Estou continuando a arrumar contra a maré. As nossas portações cada vez crescem, cada vez mais. Mas se os senhores, não sei, não sei se é só vacas que se pensa, ou a mente, os nossos espíritos têm muita coisa na cabeça. As pessoas parecem que há vacas e turismo, mas não é. Nós temos que apostar na agricultura. A agricultura não é só vacas. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Pronto, tudo bem, a gente compreende isso. Agora, eu pago milhares de impostos. Eu pago. Prensa bilhões de dias de impostos. Onde é que fosse dinheiro? Não sei. Mas, senhores, muito obrigada. Ok? Tudo bem. Olga da Conceição Picos Garcia Ferreira. Nascida a 20 de julho de 1945, na freguesia da Matriz da Ribeira Grande. Casada durante 23 anos com Ferdinando José Ferreira, antigo presidente desta junta de freguesia. Iniciou a sua carreira de professora de primeiro ciclo do ensino básico aos 18 anos. E estando no ensino durante 34 anos. Durante os primeiros 17 anos, lecionei em várias escolas, sendo agregada inicialmente na Escola de Lagos, na Ilha de Santa Maria. Nos anos seguintes, lecionei algumas escolas do Conselho, nomeadamente na Lomba de São Pedro, Lomba da Maia, Ribeirinha, tendo ficado depois efetiva na Escola Central, na freguesia da Conceição. Após estes 17 anos a lecionar, foi destacada para assistente do Delegado Escolar da Administração das Escolas do Conselho da Ribeira Grande, onde tinha como funções a parte administrativa das escolas. nomeadamente a ação social e escolar. Esteve sempre ligada às atividades da Igreja, tendo iniciado o seu percurso de catequista aos 12 anos e montando-o por 40 anos. Atualmente, já há mais de 30 anos, continua a ser ministra extraordinária da comunhão, dedica-se a levar a comunhão a um grupo de idosos e isoladora do apostolado da oração. E como mais vale ser uma ano, uma vizinha, chamo-se do presidente da junta para entregar o prém. Aplausos. 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 pessoas também que querem participar. Nosso muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, damos por encerrada a sessão. Muito boa tarde e boas feiras. Muito obrigado. Obrigado. Eu nasci à sexta-feira de barbas e cabeleira mas parecia o anticristo. Até o Senhor Padre cura que é homem de sabedura nunca tal houvera visto. Põe-lhe aqui o seu pezinho devagar, devagarinho se vai à ribeira grande. Eu tenho uma carta escrita para ficar bonita não tenho por quem amar. Fui-me casar às capelas por ser fraco das canelas com uma mulher sem nariz. Que estas gentes das fajãs já me deram os parabéns pelo casamento que eu fiz. Eu fui até Vila Franca escaixada numa tranca morte de uma galinha. O que ela tinha no papo sete cães e um macaco e um soldado da Maria toda a moça que é bonita se ela chora se ela grita nunca houvera de nascer. É como a maçã madura da quinta do Padre cura todas o que querem comer. Põe aqui o seu peizinho devagar, devagarinho se vai à ribeira grande. Eu tenho uma carta escrita para ti, cara bonita não tenho por quem é mãe Põe aqui o seu peizinho Põe aqui o seu peizinho Põe aqui o seu peizinho devagar, devagarinho se vai à ribeira grande.